Como fazer um bom aterramento e quais produtos utilizar para que sua cerca elétrica funcione de verdade? Sou o Holliston Cordeiro, faço parte aqui da equipe Isolar, trabalhamos com cerca elétrica atendendo o Brasil inteiro com produtos e consultoria online ou presencial. Precisou da nossa equipe? Pode entrar em contato conosco que nós estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Nós vamos falar sobre esses dois assuntos e também no final nós vamos dar uma dica muito especial sobre quando e aonde utilizar aterramento secundário na sua cerca elétrica, trabalhar com uma cerca elétrica positiva e negativa. Talvez você se pergunte assim, mas Cordeiro o aterramento é tão importante para uma cerca elétrica? O que eu posso começar falando nesse vídeo eu digo o seguinte para você, o aterramento é tão importante no sistema de cerca elétrica quanto o eletrificador. Sem um aterramento você não tem choque, da mesma forma que sem um eletrificador de cerca você não tem choque. Então o que acontece? Muitas pessoas acabam falhando nesse princípio básico de uma cerca elétrica que é o aterramento. Nós gravamos esse vídeo há muito tempo atrás, é um vídeo bastante antigo no nosso canal, nós estamos regravando para que você consiga entender essa importância. Como que funciona o aterramento de uma cerca elétrica? Aqui está o aparelho isolar, você vai instalar na sua cerca elétrica, você vai sair do eletrificador e você vai colocar a quantidade de astes que foi projetado para fazer o seu projeto. Neste caso aqui, demonstração desse desenho, estou mostrando três astes. Você vai sair do eletrificador e você vai colocar três astes de aterramento, que é o mínimo aceitável no sistema de cerca elétrica. O aterramento ele vem para fechar o circuito do choque. Sai o positivo na cerca, quando você faz um aterramento, você fecha o circuito, é como se você estivesse fechando o positivo e o negativo encostando. O gado chegou e encostou na cerca, se não tiver aterramento, é como se ficasse a potência passando e não vai fechar o circuito. Por isso que você precisa ter um aterramento no seu sistema de choque. Mas é um prego que você utiliza? É um parafuso? É o próprio fio encostado na terra? Não é isso. Você precisa ter um aterramento utilizando o material correto para que funcione de verdade. E o material correto é a haste de aterramento de cobre, banhado de cobre, ou você pode utilizar a haste galvanizada, que está aparecendo nas fotos para vocês. Esses dois produtos são os melhores custo-benefício para você fazer um bom aterramento na sua cerca. Falando em custo-benefício, a haste de cobre é mais barata do que a haste galvanizada. Então como que você vai fazer? Você vai fazer o seu aterramento da seguinte forma. Vai sair da tua cerca, aqui está o aparelho isolar. Você vai sair do negativo, você vai jogar no chão. Tudo vai depender de quantas hastes foram projetadas no seu sistema. Muitas vezes aqui na isolar nós temos projetos com três, no mínimo três. E já fizemos projetos aí com 30, 40 hastes de aterramento. Quanto maior a cerca, mais hastes de aterramento no seu sistema, para que funcione de verdade esse seu sistema de choque. Então saímos do equipamento, jogamos no chão. Se foi projetado três, que é no mínimo três, você vai colocar as três e vai jogar ela para o chão. E vai sair o positivo e vai jogar na cerca normal. Quando o gado encostar, relembrando, ele vai encostar aqui na cerca e vai fechar o circuito com aterramento. É simples assim então. Vai pegar o positivo, vai jogar para a cerca e o aterramento você vai jogar para o solo. Mas como nós prometemos nesse vídeo, nós ia passar para vocês uma dica importante na parte final desse vídeo. Que é como fazer uma cerca elétrica positiva e negativa. Onde utilizar e o porquê utilizar esse sistema de cerca elétrica. Quando você faz um aterramento e esse solo aqui, mesmo com aterramento, mas se esse solo aqui não tiver a umidade suficiente, não adianta você fazer apenas aterramento no início da cerca. Você precisa trabalhar com uma cerca elétrica positiva e negativa. Para que funcione, para que dê choque, para conter os animais. Muitas e muitas fazendas que eu visito nesse Brasil afora, o que falta para eles é simplesmente levar o choque e levar também o negativo na cerca. Eles estão levando apenas o positivo, mas o solo é muito seco. Se fala região Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, regiões Nordeste, por exemplo, é muito arenoso e seco. Então não conduz o choque. Mesmo que você coloque 5, 6 ou 10 hastes no começo da cerca, o choque por ser muito seco, o solo não passa. A única forma de você obter choque para segurar o seu rebanho, seja de ovinos, caprinos, equinos, qualquer tipo de animal no campo, você precisa fazer uma cerca positiva e negativa. Mas como que faz isso? Muito simples, presta atenção. Você já tem uma cerca positiva que está indo aqui, ok? E você tem um negativo que está vindo para o aterramento. Para você fazer uma cerca positiva e negativa, você tem que fazer o seguinte. Sai aqui, continua saindo o aterramento do teu sistema, igualzinho que está fazendo, sai do equipamento isolar, vem para o solo. Do solo, você vai passar mais um fio no meio aqui, que vai ser o fio negativo na cerca. Nós temos o positivo e esse vai ser o negativo. Da onde que vem esse negativo? Olha como é simples. Você vai sair da tua aça de aterramento ou até mesmo daqui do equipamento e vai levar no meio. Se você quiser tirar da sua aça de aterramento, vai lá da aça de aterramento e joga o aterramento para a cerca. Isso aqui é uma cerca positiva e negativa. Não tem animal que não respeite. Quando você faz uma cerca assim, você não está dependendo apenas dos aterramentos do solo. Você está levando o choque do sistema positivo e você está levando o negativo na cerca. Quando o animal encosta no positivo e fecha o curto aqui, encosta também no negativo, ele fecha um curto como se ele estivesse lambendo os bornes do equipamento. Então, é um choque com muito maior potência e muito melhor eficácia, porque você levou os dois. Então, aonde utilizar? Em região seca, você tem que utilizar esse tipo de sistema, senão não vai funcionar a sua cerca. Região sul, há necessidade de utilizar? Não há tanta necessidade, porque aqui chove com frequência. Mas na região norte, nordeste, você precisa utilizar esse sistema de cerca na sua propriedade para ter resultado com eficácia total. Então, essa é mais uma dica do canal TV Isolar para você. Se você gostou, meu amigo, curta, compartilhe, indique para os seus amigos, todo mundo que utiliza a cerca elétrica rural. Deixe um comentário se você gostou. Se não gostou também, pode deixar um comentário negativo que não tem problema nenhum. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.